Música Beleza telespectadores de Niterói, São Gonçalo, é a TV 36, canal 36, canal 81, programa Ornelas, qualidade de vida e saúde, dentro aqui do restaurante fraterno. Que espetáculo, agora vocês vão conhecer o que é esse ponte, aliás, parabéns ao Jean, que é o mestre de cozinha, que é o que faz a casa e também é proprietário aqui da casa fraterna, esse restaurante maravilhoso, né? E tem também a banda Believe, é gostoso o ambiente aqui, parabéns ao Felipe, parabéns ao Radisson e também parabéns a essa banda maravilhosa que está tocando aqui, que é a banda Believe, né Tamir? Nossa, hoje a noite está maravilhosa, para você que quer jantar com a sua família, um som agradável, os pratos são deliciosos, hoje a noite está de muita excelência. Bacana, Tamiris Gama aí, e vamos ter pratos especiais aqui, nós vamos estar lá fora, ter ambientes para todos os tipos, todos os gostos, realmente. Então vamos mostrar um pouquinho da banda para a galera? Segura o microfone. Beleza, vamos lá. Beleza, telespectadores, você que ligou a televisão agora, nós estamos aqui no fraterno, né? Nesse espaço bacana que tem aqui, Baixa Piratininga, né? Estamos mostrando para vocês o que acontece nas noites em Niterói, da gastronomia, de shows, de bandas e tudo mais. E agora, aqui no fraterno, conforme mostramos na introdução, essa banda Believe, né? Que é uma banda famosa, né? E que toca aqui na casa também. Aliás, são várias bandas, né? Aqui está sempre mudando, inovando com bandas também, para melhor atender o público que chega aqui no fraterno. E ao meu lado, gente, eu acabei de degustar aqui uma costela. Aliás, quem não conhece, né? Já, eu diria, renomados já dentro da área dessa gastronomia, de comida mesmo. De uma boa refeição. Além de ser proprietário, ele é a ponta de lance, é o que mete a mão na massa, é o chefe de toda essa cozinha maravilhosa. Toda essa gastronomia, essa gastronomia super deliciosa. Acabei de degustar aqui uma costela e também esse filé ao chocolate. Ao meu lado, o Jean-Philippe, né? Que é esse mestre de cozinha e empresário. Como eu falei que os empresários somam em Niterói, ele está somando aqui no Trevo de Pratininga, com esse restaurante, com esses designs maravilhosos. No atendimento e na comida. Fala um pouco dessa casa maravilhosa fraterno. Fala para os nossos telespectadores esse prato maravilhoso que você oferece. É, o fraterno foi uma ideia que a gente trouxe aqui para a região oceânica. A gente sentiu a necessidade de montar um bar, um bar mais sofisticado. A gente sabia que a região oceânica tinha potencial para esse mercado do chamado bar pé limpo, né? Que agora está muito na moda essa coisa do bar pé limpo. E foi isso. A gente enxergou uma brecha no mercado e deu super certo. O fraterno hoje é uma casa que mistura cultura, como você falou, que mistura bandas e a gastronomia, né? Eu comando a cozinha e a gente tem uma preocupação muito grande com o sabor, com os pratos e com a saúde dos nossos clientes. A gente oferece sempre coisas de excelente qualidade. Você comeu a costelinha confit, o filé ao chocolate, que é um prato super diferente, né? O steak tartar. Isso aí é o fraterno, a ideia de reunião, realmente de amor, de fraternidade, de reunir os amigos. Essa é a ideia da casa. Jean-Philippe, né? Que põe a mão na massa. Como é que é isso? O cardápio que você faz para os clientes e o telespectador que está vendo agora. Olha que prato maravilhoso, conforme nós estamos mostrando agora aí na televisão. Isso aí, fala desse prato que está aparecendo na televisão. É a costela? É, isso é a costela confia. É um prato que tem cozimento lento, uma costela que fica muito macia, soltando do osso. Vem com molho fraterno por cima, que é o molho da casa, criação minha. É um molho que já está famoso aqui na região, o pessoal gosta muito. Certo. E esse outro agora que nós estamos mostrando agora, esse filé? Esse é o filé ao chocolate. Filé ao chocolate é, na verdade, a origem desse prato é mexicana, de Puebla. Existe um molho chamado poblano, que leva um dos ingredientes de chocolate. Como a gente não tem todos os ingredientes aqui, eu fiz uma adaptação e criei esse filé em formato de petisco, que ficou muito legal. Que bacana. E além desses pratos especiais, né, que são, eu diria, o carro-chefe da casa, tem também os petiscos. As pessoas que nos assistem agora, que queiram, está verão, fim de ano. Se esse programa estiver representando também no mês de janeiro, já é ano novo, né? Então, está quente. Você tem prato para esse calor, para esse verão. Você sempre está inovando e criando, né? Para todos os gostos, né, Jean? É, a gente tem que se preocupar com isso, com a estação, né? O nosso cardápio é sazonal. A gente se preocupa com os ingredientes da estação. E a gente tem aqui, por exemplo, o steak tartar, que é um prato que eu também servi. E que é um prato frio, feito de filé mignon, que vai muito leve, não tem gordura, né? Com azeite extra virgem. É muito bacana. Faz bem a saúde e combina bem com esse calorzão que a gente está passando aí. Sensacional. Engraçado agora o conforto do ambiente. Aqui tem, aqui, lá dentro, né? Que assiste com as bandas, né? E aqui fora, que também curte o som. Conforme está aqui, né? A caixa do som amplificada. É como se estivesse do lado ali da banda. Você preparou uma coisa para agradar a todos ao mesmo tempo, né? É, a gente preparou...